Constituição Política da Monarchia Portuguesa Asterisco, asterisco, asterisco Produced by Rita Farinha Ended Online Distributed Pro-Fried Inter The images of this book were kindly provided by the Biblioteca Nacional Digital www.http.bnd.bn.pt fecha parênteses Asterisco, Constituição Política, asterisco da Monarchia Portuguesa Lisboa na Imprensa Nacional 1838 Edição Oficial Dona Maria por graça de Deus e pela Constituição da Monarchia Rainha de Portugal e dos Algarvas de Aquem e de Alenmar Em Éfrica Senhora de Guiné e da Conquista, Navegação e Comercio da Efiopia, Arêbia, Pérsia e da Índia, etc. Faço saber a todos os meus súbditos que as Cortes Guerras, Extraordinarias e Constituintes decretaram e eu aceitei e jurei a seguinte Constituição Política da Monarchia Portuguesa TÍTULO I DA NAÇÃO PORTUGUESA, SEU TERRITÓRIO, RELIGIÃO, GOVERNO E DINÁSTIA CAPÍTULO ÚNICO Artigo 1º A NAÇÃO PORTUGUESA É A ASSOCIAÇÃO POLÍTICA DE TODOS OS PORTUGUESES ARTE SEGUNDO O TERRITÓRIO PORTUGUES COMPREHENDE, NA EUROPA, AS PROVINCIOS DE TRÁS OS MONTES, MINHO, BEIRA, EXTREMADURA, ALENTEJO, O REINO DO ALGARVE, E AS ILHAS ADJACENTES DA MADEIRA E PORTU SANTO, E DOS AÇORES, NA ÉFRICA AXA DENTAL, BISSAL E CACHEU, O FORTE DE S. João Baptista D. Ajuda na costa da Mina, Angola e Benguelia e suas dependências, Cabinda e Molembu, as ilhas de Cabo Verde, as de S. Tomé e Príncipe, e suas dependências, na Éfrica Oriental, Moçambique, Rios de Sena, Bahia de Lourenço Marques, Sofala, Inhambani, Kelimani, e as ilhas de Cabo Delgado, Na Ásia, Salsete, Bardes, Goa, Damão, Dio, o estabelecimento de Macau, e as ilhas de Timor e Sule. E ÚNICO A nação não renuncia a qualquer outra porção de território a que tenha direito. ARTE TERCEIRO A religião do Estado é a católica apostólica romana. ARTE QUARTO O governo da nação portuguesa é monárquico, hereditário e representativo. ARTE QUINTO A dinastia reinante é a da Sereníssima Casa de Bragança, continuada na pessoa da Sra. Dona Maria II, Actual Rainha dos Portugueses. TÍTULO SEGUNDA DOS CIDADÃOS PORTUGUESES Asterisco CAPÍTULO ÚNICO Asterisco ARTE SEXTO ARTE QUINTO SÃO CIDADÃOS PORTUGUESES, I. OS FILHOS DE PEI PORTUGUES NACCIDOS EM TERRITORIO PORTUGUES OU ESTRANGEIRO, SEGUNDA. OS FILHOS LEGÍTIMOS DE MÃE PORTUGUESA E PEI ESTRANGEIRO, NACCIDOS EM TERRITORIO PORTUGUES, SE NÃO DECLARAREM QUE PREFEREM OUTRA NATURALIDADE, TERCEIRA. OS FILHOS ILEGÍTIMOS DE MÃE PORTUGUESA QUE NACCEREM EM TERRITORIO PORTUGUES, OU QUE HAVENDO NACCIDO EM PEZ ESTRANGEIRO, VIEREM ESTABLECER DOMICÍLIO OU EM QUALQUER PARTE DA MONÁRCHIA, QUARTA. OS EXPOSTOS EM TERRITORIO PORTUGUES CUJOS PAIS FOREM DESCONHECIDOS, V. OS FILHOS DE PEI PORTUGUES QUE TIVER PERDIDO A QUALIDADE DE CIDADÃO, UMA VEZ QUE DECLAREM, PERANTE QUALQUER CAMARA MUNICIPAL, QUE QUEREM SER CIDADÃOS PORTUGUESES, VI. OS ESTRANGEIROS NATURALIZADOS, VII. OS LIBARTOS. ARTE VII PERDE OS DIREITOS DE CIDADÃO PORTUGUES, I. O QUE FOR CONDEMNADO NO PERDIMENTO DELAS POR SENTENÇA, II. O QUE SE NATURALIZAR EM PEZ ESTRANGEIRO, III. O QUE SEM LICENÇA DO GOVERNO ACEITAR MERCÊ LUCRATIVA OU HONORIFICA DE QUALQUER GOVERNO ESTRANGEIRO. ARTE VIII SUSPENDE-SE O EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS, I. POR INCAPACIDADE FÍSICA OU MORAL, II. POR SENTENÇA CONDEMNATÓRIA À PRISÃO OU DEGREDO, ENQUANTO DURAREM OS SEUS EFEITOS. TÍTULO TERCEIRA DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS PORTUGUESES. Asterisco CAPÍTULO ÚNICO Asterisco ARTE NONO NINGUÉM PODE SER OBRIGADO A FAZER OU DEIXAR DE FAZER SENÃO O QUE A LEI ORDENA OU PROÍBE. ARTE DÉCIMO A LEI É IGUAL PARA TODOS. ARTE DÉCIMO PRIMEIRO NINGUÉM PODE SER PERSEGUIDO POR MOTIVOS DE RELIGIÃO, CONTANTO QUE RESPEITE A DO ESTADO. ARTE DÉCIMO SEGUNDO TODO O CIDADÃO PODE CONSERVAR-SE NO REINO, OU SAHIR DELI E LEVAR CONSIGO OS SEUS BENS, UMA VEZ QUE NÃO INFRINJA OS REGULAMENTOS DE POLICIA, E SALVO O PREJUÍZO PÚBLICO OU PARTICULAR. ARTE DÉCIMO TERCEIRO TODO O CIDADÃO PODE COMUNICAR OS SEUS PENSAMENTOS PELA IMPRENSA OU POR QUALQUER OUTRO MODO, SEM DEPENDÊNCIA DE CENSURA PRÉVIA. PRIMEIRO A LEI REGULARÁ O EXERCÍCIO DESTE DIREITO, E DETERMINARÁ O MODO DE FAZER EFECTIVA A RESPONSABILIDADE PELOS ABUSOS NELE COMETIDOS. SEGUNDO NOS PROCESSOS DE LIBERDADE DE IMPRENSA, O CONHECIMENTO DO FACTO E A QUALIFICAÇÃO DO CRIME PERTENCERÃO EXCLUSIVAMENTE AOS JURADOS. ARTE DÉCIMO QUARTO TODOS OS CIDADÃOS TEM O DIREITO DE SE ASSOCIAR NA CONFORMIDADE DAS LEIS. PRIMEIRO SÃO PERMITIDAS, SEM DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA, AS REUNIÕES FEITAS TRANQUILAMENTE E SEM ARMAS. SEGUNDO QUANDO PORÉM SE REUNIREM EM LOGAR DESCOBERTO, OS CIDADÃOS DARÃO PREVIAMENTE PARTE À AUTORIDADE COMPETENTE. TERCEIRO A FORÇA ARMADA NÃO PODERÁ SER EMPREGADA PARA DISSOLVER QUALQUER REUNIÃO, SEM PRECEDER INTIMAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. QUARTO UMA LEI ESPECIAL REGULARÁ, ENQUANTO AO MAIS, O EXERCÍCIO DESTE DIREITO. ARTE DÉCIMO QUINTO E GARANTIDO O DIREITO DE PETIÇÃO. TODO O CIDADÃO PODE, NÃO SÓ APRESENTAR AOS PODERES DO ESTADO RECLAMAÇÕES, QUEIXAS E PETIÇÕES SOBRE OBJECTOS DE INTERESSE PÚBLICO OU PARTICULAR, MAS TAMBÉM EXPOR QUAISQUER INFRAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO OU DAS LEIS, E REQUERER A EFECTIVA RESPONSABILIDADE DOS INFRACTORES. ARTE DÉCIMO SEXTO A CASA DO CIDADÃO É INVIOLAVEL, DE NOITE SOMENTE SE PODERÁ ENTRAR NELA, E POR SEU CONSENTIMENTO, SEGUNDA EM CASO DE RECLAMAÇÃO FEITA DE DENTRO, TERCEIRA POR NECESSIDADE DE SOCORRO, QUARTA PARA ABOLETAMENTO DE TROPA FEITO POR ORDEM DA COMPETENTE AUTORIDADE DE DIA SOMENTE SE PODE ENTRAR NA CASA DO CIDADÃO, NOS CASOS E PELO MODO QUE A LEI DETERMINAR ARTE DÉCIMO SÉTIMO NINGUÉM PODE SER PRESO SEM CULPA FORMADA, EXCEPTO NOS CASOS DECLARADOS NA LEI, E NESTES, DENTRO DE 24 HORAS CONTADAS DA ENTRADA DA PRISÃO SENDO EM LOGAR PRAXAMO DA RESIDÊNCIA DA RESPECTIVA AUTORIDADE, E NOS LOGERS REMOTOS DENTRO DE UM PRAZO RAZOAVEL QUE A LEI MARCARÁ, A RESPECTIVA AUTORIDADE, POR UMA NOTA POR ELA ASSIGNADA, FARÁ CONSTAR AO RÉU O MOTIVO DA PRISÃO, OS NOMES DOS ACUSADORES E OS DAS TESTEMUNHAS HAVENDO-AS. PRIMEIRO AINDA COM CULPA FORMADA, NINGUÉM SERÁ CONDUZIDO À PRISÃO OU NELA CONSERVADO, SE PRESTAR FIANÇA E DONÉIA NOS CASOS EM QUE A LEI A ADMITE, E EM GERAL, NOS CRIMES QUE NÃO TIVEREM MAIOR PENA QUE A DE SEIS MISES DE PRISÃO OU DESTERRO, PODERÁ O RÉU LIVRAR-SE SOLTO. SEGUNDO A EXCEPÇÃO DE FLAGRANTE DELICTO, A PRISÃO NÃO PODE SER EXECUTADA SE NÃO POR ORDEM ESCRIPTA DA AUTORIDADE COMPETENTE. SE A ORDEM FOR ARBITRARIA, A AUTORIDADE QUE A DEU SERÁ PUNIDA NA CONFORMIDADE DAS LEIS. TERCEIRO O QUE FICA DISPOSTO ACERCA DA PRISÃO SEM CULPA FORMADA, NÃO É APLICAVEL AS ORDENANÇAS MILITARES PARA A DISCIPLINA E RECRUTAMENTO DO EXÉRCITO E ARMADA, NEM COMPREHENDE OS CASOS EM QUE A LEI DETERMINA A PRISÃO DE ALGUÉM POR DESOBEDECER A AUTORIDADE LEGÍTIMA, OU POR NÃO COMPRIR ALGUMA OBRIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO DETERMINADO. ARTE 18. NINGUÉM SERÁ JULGADO SE NÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, NEM PUNIDO SE NÃO POR LEI ANTERIOR. ARTE 19. NENHUMA AUTORIDADE PODE AVOCAR AS CAUSAS PENDENTES, SUSTÁ-LAS, OU FAZER REVIVER OS PROCESSOS FINDOS. ARTE 20. FICAM ABOLIDOS TODOS OS PRIVILEGIOS QUE NÃO FOREM ESSENCIALMENTE FUNDADOS EM UTILIDADE PÚBLICA. ÚNICO. À EXCEPÇÃO DAS CAUSAS QUE POR SUA NATUREZA PERTENCEREM A JUÍZOS PARTICULARES NA CONFORMIDADE DAS LEIS, NÃO HAVERÁ FORO PRIVILEGIADO NEM COMISSÕES ESPECIAIS. ARTE 21. FICAM PRO RÍBA DOS OS ASSOLTES, A TORTURA, A MARCA DE FERO, E TODAS AS MAIS PENAS E TRATOS CRUÊS. ARTE 22. NENHUMA PENA PASSARÁ DA PESSOA DO DELINQUENTE, NÃO HAVERÁ, EM CASO ALGUM, CONFISCAÇÃO DE BENS, NEM A INFAMIA DOS RIOUS SE TRANSMITIRÁ AOS PARENTES. ARTE 23. E GARANTIDO O DIREITO DE PROPRIEDADE. CONTUDO, SE O BEM PÚBLICO, LEGALMENTE VERIFICADO, EXIGIR O EMPREGO OU DA MUNIFICAÇÃO DE QUALQUER PROPRIEDADE, SERÁ O PROPRIETARIO PREVIAMENTE INDEMONIZADO. NOS CASOS DE EXTREMA E URGENTE NECESSIDADE, PODERÁ O PROPRIETÁRIO SER INDEMONIZADO DEPOIS DA EXPROPRIAÇÃO OU DA MUNIFICAÇÃO. PRIMEIRO E GARANTIDA A DÍVIDA NACIONAL. SEGUNDO E IRREVOGAVEL A VENDA DOS BENS NACIONA ESFEITA NA CONFORMIDADE DAS LEIS. TERCEIRO E PERMITIDO TODO O GÊNERO DE TRABALHO, CULTURA, INDÚSTRIA E COÊRCIO, SALVAS AS RESTRIÇÕES DA LEI POR UTILIDADE PÚBLICA. QUARTO GARANTE-SE AOS INVÉNTERS A PROPRIEDADE DE SUAS DESCOBERTAS, E AOS ESCRIPTORES A DE SEUS ESCRIPTOS, PELO TEMPO E NA FORMA QUE A LEI DETERMINAR. ARTE VIGÉSIMO QUARTO NINGUÉM É ISENTO DE CONTRIBUIR, EM PROPORÇÃO DE SEUS HAVERES, PARA AS DESPESAS DO ESTADO. ARTE VIGÉSIMO QUINTO E LIVRE A TODO O CIDADÃO RESISTIR A QUALQUER ORDEM QUE MANIFESTAMENTE VIOLAR AS GARANTIAS INDIVIDUAES, SE NÃO ESTIVEREM LEGALMENTE SUSPENSAS. ARTE VIGÉSIMO SEXTO OS IMPREMENTO SEXTO OS IMPREMENTO SEXTO O SEMPREMENTO SEXTO O SEMPREMENTO EMPREGADOS PÚBLICOS SÃO RESPONSAVEIS POR TODO O ABUSO E OMISSÃO PESSOAL NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNCÇÕES, OU POR NÃO FAZER EFECTIVA A RESPONSABILIDADE DE SEUS SUBALTERNOS. HAVERÁ CONTRA ELAS ACÇÃO POPULAR POR SUBORNO, PEITA, PECULATO OU CONCUSÇÃO. ARTE VIGÉSIMO SÉTIMO O SEGREDO DAS CARTAS É INVIOLAVEL. ARTE VIGÉSIMO OITAVO A CONSTITUIÇÃO TAMBÉM GARANTE, I. A INSTRUÇÃO PRIMARIA E GRATUITA, II. ESTABLELECIMENTOS EM QUE SE ENSINEM AS CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES, III. OS SOCOROS PÚBLICOS, IV. A NOBREZA HEREDITARIA E SUAS REGALIAS PURAMENTE HONORÍFICAS. ARTE VIGÉSIMO NONO O ENSINO PÚBLICO É LIVRE A TODOS OS CIDADÃOS, CONTANTO QUE RESPONDÃO, NA CONFORMIDADE DA LEI, PELO ABUSO DESTE DIREITO. ARTE TRIGÉSIMO TODO O CIDADÃO PODE SER ADMITIDO AOS CARGOS PÚBLICOS, SEM MAIS DIFERENÇA QUE A DO TALENTO, MARITO E VIRTUDES. ARTE TRIGÉSIMO PRIMEIRO E GARANTIDO O DIREITO A RECOMPENSAS POR SERVIÇOS FEITOS AO ESTADO, NA FORMA DAS LEIS. ARTE TRIGÉSIMO SEGUNDO AS GARANTIAS INDIVIDUAES PODEM SER SUSPENSAS POR ACTO DO PODER LEGISLATIVO, NOS CASOS DE REBELIÃO OU INVASÃO DE INIMIGO, E POR TEMPO CERTO E DETERMINADO. PRIMEIRO SE AS CORTES NÃO ESTIVEREM REUNIDAS, E SE VERIFICAR ALGUM DOS CASOS ACIMA MENCIONADOS, CORRENDO A PÉTRIA PERIGO IMINENTE, PODERÁ O GOVERNO DECRETAR PROVISORIAMENTE A SUSPENSÃO DAS GARANTIAS. SEGUNDO O DECRETO DA SUSPENSÃO INCLUIRÁ NO MESMO CONTEXTO A CONVOCAÇÃO DAS CORTES PARA SE REUNIREM DENTRO DE QUARENTA DIAS, SEM O QUE, SERÁ NULO E DE NENHUM EFEITO. TERCEIRO O GOVERNO REVOGARÁ IMEDIATAMENTE A SUSPENSÃO DAS GARANTIAS POR ELE DECRETADA LOGO QUE CESSE A NECESSIDADE URGENTE QUE A MOTIVOU. QUARTO A LEI OU DECRETO QUE SUSPENDER AS GARANTIAS DESIGNARÁ EXPRESSAMENTE AS QUE FICAM SUSPENSAS. QUINTO DURANTE O PERÍODO DE ELEIÇÕES GUERAS PARA DEPUTADOS, EM CASO ALGUM PODERÁ O GOVERNO SUSPENDER AS GARANTIAS. SEXTO QUANDO O GOVERNO TIVER SUSPENDIDO AS GARANTIAS, DARÁ CONTA ÀS CORTES, LOGO QUE SE REUNIREM, DO MOTIVO DA SUSPENSÃO, E LES APRESENTARÁ UM RELATORIO DOCUMENTADO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO QUE POR ESTA OCASIÃO TIVER TOMADO. TÍTULO QUARTA DOS PODERES POLÍTICOS Asterisco CAPÍTULO ÚNICO ARTE TRIGÉSIMO TERCEIRO A SOBERANIA RESAIDA ESSENCIALMENTE EM A NAÇÃO, DA QUAL EMANÃO TODOS OS PODERES POLÍTICOS. ARTE TRIGÉSIMO QUARTO OS PODERES POLÍTICOS SÃO O LEGISLATIVO, O EXECUTIVO E O JUDICIARIO. PRIMEIRO O PODER LEGISLATIVO COMPETE AS COURTES COM A SANÇÃO DO REI. SEGUNDO O EXECUTIVO AO REI, QUE O EXERCE PELOS MINISTROS E SECRETÁRIOS DE ESTADO. TERCEIRO O JUDICIARIO AOS JUÍZES E DURADOS NA CONFORMIDADE DA LEI. ARTE TRIGÉSIMO QUINTO OS PODERES POLÍTICOS SÃO ESSENCIALMENTE INDEPENDENTES, NENHUM PODE ARROGAR AS ATRIBUIÇÕES DO OUTRO. TÍTULO V. DO PODER LEGISLATIVO. Asterisco CAPÍTULO PRIMEIRO Asterisco. DAS CORTES E SUAS ATRIBUIÇÕES. ARTE TRIGÉSIMO SEXTO AS CORTES COMPÕEM-SE DE DUAS QUEMARAS, CAMARA DE SENADORES, E CAMARA DE DEPUTADOS. ARTE TRIGÉSIMO SÉTIMO COMPETE AS CORTES, E FAZER AS LEIS, INTERPRETÁ-LAS, SUSPENDÊ-LAS E REVOGÁ-LAS, SEGUNDA. VELAR NA OBSERVÂNCIA DA CONSTITUIÇÃO E DAS LEIS, E PROMOVER O BEM GERAL DA NAÇÃO, TERCEIRA. TOMAR JURAMENTO AO REI, REGENTE OU REGENCIA, E AO PRINUSAPI REAL, QUARTA. ELEGER O REGENTE NOS CASOS EM QUE A CONSTITUIÇÃO O PRESCREVE, E MARCAR OS LIMITES DA SUA AUTORIDADE, OU ELE SEJA ELECTIVO OU CHAMADO PELO DIREITO DA SUTEÇÃO, VÊ RECONHECER O PRINUSAPI REAL COMO SACCESSER DA COROA, NA PRIMEIRA REUNIÃO DEPOIS DO SEU NASCIMENTO, E APROVAR O PLANO DE SUA EDUCAÇÃO, SEXTA. NOMEAR TUTOR AO REI MENOR, NÃO SENDO VIVO SEU PEI OU AVÔ, OU NÃO, LHE TENDO SIDO NOMEADO EM TESTAMENTO, SÉTIMA. CONFIRMAR O TUTOR NOMEADO PELO REI, SE ESTE ABDICAR OU SARRIR DO REINO, OITAVA. RESOLVER AS DÚVIDAS QUE OCORREREM SOBRE A SUTEÇÃO DA COROA, NONA. APROVAR, ANTES DE SEREM RATIFICADOS, OS TRATADOS DE ALIANÇA, SUBSÍDIOS, CONHERCIO, TROCA OU SEÇÃO DE ALGUMMA PORÇÃO DE TERRITORIO PORTUGUES OU DE DIREITO A ELA, X FIXAR ANUALMENTE, SOBRE PROPOSTA OU INFORMAÇÃO DO GOVERNO, AS FORÇAS DE TERRA E MAR, XI. CONCEDER OU NEGAR A ENTRADA DE FORÇAS ESTRANGEIRAS DE TERRA OU DE MAR, XII. VOTAR ANUALMENTE OS IMPOSTOS, E FIXAR A RECEITA E DESPESA DO ESTADO, XIII. AUTORIZAR O GOVERNO PARA CONTRAIR EMPRÉSTIMOS, ESTABLECENDO OU APROVANDO PREVIAMENTE, EXCEPTO NOS CASOS DE URGÊNCIA, AS CONDICÇÕES COM QUE DEVEM SER FEITOS, XIV. ESTABELECER MEIOS QUE ENVINE ANUTS PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, XV. REGULAR A ADMINISTRAÇÃO DOS BENS NACIONAES, E DECRETAR A SUA ALIENAÇÃO, XVI. CRIR OU SUPREMIR EMPREGOS, E ESTABELECER-LHES ORDENADO, XVI. DETERMINAR O VALOR, PEIÇO, LEI, INSCRIPÇÃO, TYPO E DENOMINAÇÃO DAS MOEDAS, ASSIM COMO O PADRÃO DOS PESOS E MEDIDAS. ARTE 38º CADA UMA DAS QUEMARAS, NO PRINCÍPIO DAS SEÇÕES ORDINARIAS, EXAMINARÁ-SE A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS TEM SIDO OBSERVADAS. ARTE 39º CADA UMA DAS QUEMARAS TEM O DIREITO DE PROCEDER, POR MEIO DE COMISSÕES DE INQUÉRITO, AO EXAME DE QUALQUER OBJECTO DE SUA COMPETÊNCIA. ARTE 40º NENHUMA DAS QUEMARAS PODE TOMAR RESOLUÇÃO ALGUMAS SEM QUE ESTEJA PRESENTE A MAIORIA DA TOTALIDADE DE SEUS MEMBROS. ARTE 41º HAVERÁ EM CADA ANO UMA SEÇÃO ORDINARIA DE COURTES, QUE NUNCA PODERÁ DURAR MENOS DE TRÊS MESES, NO CASO DE DISSOLUÇÃO, OS TRÊS MESES PRINCIPIARÃO A CONTAR-SE DA REUNIÃO DA NOVA CAMARA DOS DEPUTADOS. ARTE 42º A SEÇÃO DE ABERTURA SERÁ SEMPRE CELEBRADA NO DIA 2 DE JANEIRO, E ASSIM ESTA COMOA DE ENCERRAMENTO SERÃO REAÊS E ÚNICO. TANTO UMA COMO OUTRA SE FARÃO EM CORTES GUERAS, REUNIDAS AMBAS AS QUEMARAS, E FICANDO OS SENADORES À DIREITA E OS DEPUTADOS À ESQUERDA. ARTE 43º CADA UMA DAS QUEMARAS ELEGE O SEU PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E SECRETARIUS. ARTE 44º AS SEÇÕES DE AMBAS AS QUEMARAS SERÃO PÚBLICAS, EXCEPTO NOS CASOS EM QUE O BEM DO ESTADO EXIGIR QUE SEJAM SECRETAS. ARTE 45º NA REUNIÃO DE AMBAS AS QUEMARAS, O PRESIDENTE DA CAMARA DOS SENADORES DIRIGE OS TRABALHOS. ARTE 46º NINGUÉM PODE SER AO MESMO TEMPO MEMBRO DE AMBAS AS QUEMARAS. ARTE 47º OS SENADORES E OS DEPUTADOS SÃO INVIOLAVEIS POR SUAS OPINIÕES E VOTOS EM CORTES. ARTE 48º NENHUM SENADOR OU DEPUTADO PODE SER PRESO SEM ORDEM DA RESPECTIVA CAMARA, EXCEPTO NOS CASOS DE FLAGRANTE DELICTO. E ÚNICO. SE ALGUM SENADOR OU DEPUTADO FOR PRONUNCIADO, O JUÍZ SUSPENDENDO TODO O ULTERIOR PROCEDIDIMENTO, DARÁ CONTA À RESPECTIVA CAMARA, A QUAL DECIDIRÁ SE O PROCESSO REDE CONTINUAR, E SE O DEPUTADO OU SENADOR PRONUNCIADO DEVE SER OU NÃO SUSPENSO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNCÇÕES. ARTE 49º NENHUM SENADOR OU DEPUTADO, desde o dia em que a sua eleição constar na competente Secretaria de Estado, pode aceitar, ou solicitar para si ou parente seu, pensão ou condecoração alguma, nem emprego provido pelo governo, salvo se lhe competir por antiguidade ou escala na carreira da sua profissão. ARTE 50º SENADORES E DEPUTADOS PODEM SER NOMEADOS MINISTROS E SECRETÁRIOS DE ESTADO, deixando imediatamente veigos os seus loggers, mas desde logo se procederá à nova eleição, e se forem reeleitos, poderão cumular ambas as funcções. ARTE 51º SENADORES E DEPUTADOS, durante o tempo das sessões, ficam inibidos do exercício de qualquer emprego, excepto do de ministro e secretário de Estado. ARTE 52º SENADORES E ÚNICO No intervalo das sessões não irão exercer os seus empregos, nem poderão ser empregados pelo governo quando isso os impossibilite de se reunirem no tempo da convocação das Cortes Ordinarias. ARTE 52º NOS CASOS EM QUE O BEM DO ESTADO Exigir que algum senador ou deputado saia das Cortes para outro serviço, a respectiva Cámara o poderá autorizar. Asterisco CAPÍTULO SEGUNDO Asterisco DA Cámara dos Deputados ARTE 53º A Cámara dos Deputados é electiva e trienal. ARTE 54º E PRIVATIVA DA Cámara dos Deputados A INICIATIVA E SOBRE IMPOSTOS 2. SOBRE RECRUTAMENTO ARTE 55º Também principiará na Cámara dos Deputados a discussão das propostas do Poder Executivo. ARTE 56º E PRIVATIVA A ATRIBUIÇÃO DA MESMA CAMARA A DECRETAR A ACUSAÇÃO DOS MINISTROS E SECRETARIOS DE ESTADO ARTE 57º Os Deputados têm direito a um subsídio durante as sessões, e a serem, indemnizados pelas despesas de vinda e volta. ANDERRISCOR RÚNICO Os deputados das províncias de Asia e de África que não tiverem domicílio ou no continente do reino e ilhas adjacentes, vencerão também um subsídio no intervalo das sessões. Asterisco CAPÍTULO 3º Asterisco DA CAMARA DOS SENADORES ARTE 58º A CAMARA DOS SENADORES É ELECTIVA E TEMPORARIA ARTE 59º O NÚMERO DOS SENADORES SERÁ, PELO MENOS, IGUAL A METADE DO NÚMERO DOS DEPUTADOS. ARTE 60º O PRI NUSAPILEAL, LOGO QUE COMPLETE 18 ENOS DE IDADE, É SENADOR DE DIREITO, MAS SÓ TEM VOTO AOS 25 ENOS. ARTE 61º E PRIVATIVA A ATRIBUIÇÃO DA CAMARA DOS SENADORES, E CONHECER DOS DELICTOS INDIVIDUAES COMETIDOS PELOS MEMBROS DA FAMÍLIA REAL, PELOS MINISTROS E SECRETÁRIOS DE ESTADO, E PELOS SENADORES E DEPUTADOS, 2ª CONHECER DA RESPONSABILIDADE DOS MINISTROS E SECRETÁRIOS DE ESTADO. E ÚNICO NOS CRIMES CUJA ACUSAÇÃO NÃO PERTENCER À CAMARA DOS DEPUTADOS, ACUSARÁ O PROCURADOR-GERAL DA COROA. ARTE 62º Todas as vezes que se houver de proceder a eleições guerras para deputados, a CAMARA DOS SENADORES SERÁ RENOVADA EM A METADE DE SEUS MEMBROS. SE O NÚMERO TOTAL DOS SENADORES FOR EM PAR, SAIRÁ A METADE E MAIS UM PONTO IÚNICO. NA PRIMEIRA RENOVAÇÃO DO SENADO DECIDIRÁ A SORTE OS MEMBROS QUE DEVEM SAIR, E NAS SUBSEQUENTES À ANTIGUIDADE DA ELEIÇÃO DE CADA UM. ARTE 63º As sessões da CAMARA DOS SENADORES COMEÇAM E ACABAM AO MESMO TEMPO QUE AS DA CAMARA DOS DEPUTADOS, EXCEPTO QUANDO A CAMARA DOS SENADORES SE CONSTITUIR EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Asterisco capítulo 4º Asterisco DA PROPOSIÇÃO, DISCUSÇÃO E PROMULGAÇÃO DAS LEIS ARTE 64º A PROPOSIÇÃO, DISCUSÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJECTOS DE LEI COMPETE A CADA UMA DAS CAMARAS. IÚNICO AS PROPOSTAS DO PODER EXECUTIVO, SÓ DEPOIS DE EXAMINADAS POR UMA COMISSÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS, PODERÃO SER CONVERTIDAS EM PROJECTOS DE LEI. ARTE 65º Os ministros e secretários de Estado podem tomar parte nas discussões das quemaras, mas somente votarão naquele a de que forem membros. ARTE 66º Os projetos de lei aprovados em uma camara serão remetidos à outra, se esta os não aprovar, ficam rejeitados, se lhes fizer alterações, com elas serão reenviados à camara onde tiveram origem. ARTE 67º Quando a camara em que teve origem o projeto não aprovar as alterações, e permanecer todavia convencida da sua utilidade, deverá o projeto ser examinado por uma comissão mista de igual número de senadores e deputados. ARTE 68º Primeiro aquilo em que a comissão acordar, será considerado como novo projeto de lei, para haver de ser aprovado ou rejeitado por cada uma das quemaras. ARTE 68º Segundo a discussão do novo projeto começará na camara em que teve origem o primeiro. ARTE 68º Quando ambas as quemaras concordarem em um projeto de lei, aquele a que ultimamente o aprovar, o reduzirá a decreto, e o submeterá a sancão do rei. ARTE 69º Os projetos de lei sobre impostos e recrutamento que forem alterados na camara dos senadores, voltarão à dos deputados, e o que esta definitivamente resolver, será reduzido a decreto e apresentado a sancão real. ARTE 70º Sancionada a lei, será promulgada pela fórmula seguinte, DOM, F, por graça de Deus e pela constituição da monarquia, rei de Portugal e dos algarvas etc. Fazemos saber a todos os nossos súbditos que as Cortes Gerais decretaram e nós sancionamos a lei seguinte, a íntegra da lei nas suas disposições somente. Mandamos portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a compram e guardem e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém o ministro e secretário de Estado de o da repartição competente, a faça imprimir, publicar e correr. Asterisco capítulo 5º Asterisco Das eleições Art. 71º A nomeação dos senadores e deputados é feita por eleição direta. Art. 72º Tem direito de votar nestas eleições todos os cidadãos portugueses que estiverem no gozo de seus direitos civis e políticos, que tiverem 25 anos de idade, e uma renda líquida annual de R$ 80.000 proveniente de bens de raiz, comércio, capitães, indústria ou emprego. Único Por indústria se entende tanto a das artes liberas como a das fabres. Art. 73º Os menores de 25 anos, o que não compreende os oficiais do exército e armada de 21 anos, os casados da mesma idade, e os bachareis formados e clérigos de ordens sacras. 2º Os criados de servir, nos quais se não compreendem os guarda-livros e caixeiros que por seus ordenados tiverem a renda annual de R$ 80.000, os criados da casa real que não forem de galão branco, e os administradores de fazendas rurais e fábricas. 3º Os libartos 4º Os pronunciados pelo júri, v. Os falidos, enquanto não forem julgados do boa-fé. Art. 74º São a bês para ser eleitos deputados todos os que podem votar, e que tiverem de renda annual R$ 400.000, provenientes das mesmas fontes declaradas no art. 72. Único Exceptuâncios estrangeiros naturalizados. Art. 75º São respectivamente inelegíveis, e Os magistrados administrativos nomeados pelo rei, e os secretários guerras delas, nos seus respectivos distritos, 2ª Os governadores guerras do ultramar, nas suas províncios. 3ª Terceira Os contadores guerras de fazenda, nos seus distritos. 4ª Os arcebispos, bispos, vigarios capitulares e governadores temporais, nas suas dioceses, v. Os paroxos, nas suas freguesias, 6ª Os camendernos das divisões militares, nas suas divisões, 7ª Os governadores militares das praças de guerra, dentro das mesmas praças, 8ª Os camendernos dos corpos de 1ª linha, pelos militares de baixo do seu imediato comando, 9ª Os juízes de 1ª instância e seus substitutos nas comarcas em que exercem jurisdicção, x. Os delegados do procurador regiu nas comarcas em que exercem as suas funcções, 11. Os juízes dos tribunais de 2ª instância, e os procuradores regiu junto a elas, nos distritos administrativos em que estiver a sede da sua relação, e único. Não se compreendem nesta exclusão os juízes do Tribunal Camarchi ou de 2ª instância, nem os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Art. 76º A metade dos deputados eleitos por qualquer círculo eleitoral, deverão ter naturalidade ou residência de 1ª ano na província em que estiver colocada a capital do círculo, a outra a metade poderá ser livremente escolhida de entre quaisquer cidadãos portugueses. E único. No círculo eleitoral que der número em par de deputados, a metade e mais um deverá ter naturalidade ou residência de 1ª ano na provinda da capital do círculo. Art. 77º Só podem ser eleitos senadores os que tiverem 35 hénuos de idade, e estiverem compreendidos em alguma das seguintes categorias, e os proprietários que tiverem de renda hénuas ou 2 contos de rés, 2ª. Os comerciantes e fabricantes, cujos lucros hénuas forem avaliados em 4 contos de rés, 3ª. Os arcebispos e bispos com diocese no reino e províncios ultramarinas, 4ª. Os conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, v. Os lentes de prima da Universidade de Coimbra, o lente mais antigo da Ixola Politécnica de Lisboa, e o da Academia Politécnica do Porto, 6ª. Os marechais do Exército, Tenentes Generais e Marechais de Campo, 7ª. Os almirantes, vice-almirantes e chefes de esquadra, 8ª. Os embaixadores e os enviados extraordinários ministros plenipotenciários, com 5 hénuas de exercício na carreira diplomática. Art. 78º. Os elegíveis para senadores podem ser eleitos por qualquer círculo eleitoral, posto que nele não residam nem tenham naturalidade. Art. 79º. São aplicáveis à eleição dos senadores as exclusões declaradas no art. 75. Título VI do Poder Executivo Asterisco, capítulo 1º e o asterisco Do Rei Art. 80º. O Rei é o chefe do Poder Executivo, e o exerce pelos ministros e secretários, de Estado. Art. 81º. Compete ao Rei, e sancionar e promulgar as leis. 2ª. Convocar extraordinariamente as cortes, prorogá-las e adiá-las. 3ª. Dissolver a Camara dos Deputados, quando assim o exigir a salvação do Estado. 1º. Dissolvida a Camara dos Deputados, será renovada a dos senadores na forma do art. 62º. 2º. Segundo o decreto da dissolução, mandará necessariamente proceder a novas eleições dentro de 30 dias, e convocará as cortes para se reunirem dentro de 90 dias, sem o que, será nulo e de nenhum efeito. 2º. 82º. Compete também ao Rei, e nomear e demitir livremente os ministros e secretários de Estado. 2ª. Prover os empregos civis e militares na conformidade das leis. 3ª. Nomear os embaixadores e mais agentes diplomáticos e comerciais, 4ª. Nomear bispos, e prover os benefícios eclesiásticos, v. Nomear e remover os camendernos da Força Armada de Terra e Mar, 6ª. Suspender os juízes segundo a Lei, 7ª. Empregar a Força Armada como entender mais conveniente ao bem do Estado, 8ª. Conceder cartas de naturalização e privilégios exclusivos a favor da indústria, na conformidade das leis, 9ª. Conceder títulos, honras e distinxues em recompensa de serviços feitos ao Estado, e propor às cortes as mercês pecuniarias que não estiverem determinadas por lei. X. Perdoar e minorar as penas aos dilíquentes, na conformidade das leis, 11ª. Conceder anistia em caso urgente, e quando o pedir à humanidade e o bem do Estado, 12ª. Conceder ou negar beneplácito aos decretos dos concílios, letras pontifícias e quaisquer constituições eclesiásticas que se não oposerem à Constituição e às leis, devendo preceder a aprovação das cortes se contiverem disposições guerras. 13ª. Declarar a guerra e fazer a paz, dando conta às cortes dos motivos que para isso teve. 14ª. Dirigir as negociações políticas com as nações estrangeiras. 15ª. Fazer tratados de aliança, de subsídios e de comércio, e ratificá-los depois de aprovados pelas cortes. 15ª. Arte 83º. O rei não pode, e impedir a eleição dos deputados e senadores, 2ª. Opor-se à reunião das cortes no dia 2 de janeiro de cada ano, 3ª. Nomear em tempo de paz comandante em chefe do exército ou da armada, 4ª. Comandar a Força Armada, ou nomear para comandante em chefe o príncipe real, ou os informtes, vê perdoar ou minorar as penas aos ministros e secretários de Estado por crimes cometidos no exercício de suas funcções. Arte 84º. O rei também não pode, sem consentimento das cortes, e ser ao mesmo tempo chefe de outro Estado, 2ª. Sair do reino de Portugal e Algarvas, e se o fizer, entende-se que abdica. Arte 85º. Seus títulos são, rei de Portugal e dos Algarvas de Aken e de Alemar, em Éfrica, senhor de Guiné, e da Conquista, Navegação e Comércio da Efiopia, Arêbia, Pérsia e da Índia etc., e tem o tratamento de majestade fidelíssima. Arte 87º. O rei antes de ser aclamado prestará nas mãos do presidente da camara dos senadores, reunidas ambas as quemaras, o seguinte juramento, juro manter a religião católica, apostólica romana, a integridade do reino, observar e fazer observar a constituição política da nação portuguesa, e mais lês do reino, e prover ao bem geral da nação quanto em mim couber asterisco capítulo 2º asterisco da família real e sua dotação. Arte 88º. O herdeiro presumptivo da coroa tem o título de príncipe real, e o seu primogênito o de príncipe da beira, o tratamento de ambos é de alteza real. Todos os mais têm o título de infórnutes e o tratamento de alteza. Arte 89º. O herdeiro presumptivo, completando 18 eénos de idade, prestará nas mãos do presidente da camara dos senadores, reunidas ambas as quemaras, o seguinte juramento, juro manter a religião católica apostólica romana, observar a constituição política da nação portuguesa, e ser obediente às leis e ao rei. Arte 90º. As cortes logo que o rei Sutheder na coroa, lhe assignarão, e a rainha sua esposa, uma dotação correspondente ao decoro de sua alta dignidade. Arte 91º. As cortes assignarão também alimentos ao príncipe real e aos infórnutes depois de completarem sete enos. Arte 92º. Arte 92º. Quando as princesas ou infórnutes houverem de casar, as cortes lhes assignarão dote, e com a entrega deles cessarão os alimentos. Arte 93º. Os infórnutes que casarem e forem residir fora do reino, se entregará por uma vez somente, uma quantia determinada pelas cortes, com o que, cessarão os alimentos que percebiam. Arte 94º. Arte 94º. A dotação, alimentos e dutos de que tratam os artigos antecedentes, serão pagos pelo tesouro público. Arte 95º. Os polócios e terrenos reais até agora possuídos pelo rei, ficam pertencendo aos seus successors. Asterisco capítulo terceiro asterisco. Da suteção da coroa. Arte 96º. A suteção da coroa segue a ordem regular de primogenitura e representação entre os legítimos descendentes da Rainha Actual à Senhora Dona Maria II, preferindo sempre a linha anterior às posteriores, na mesma linha, o grau mais práxamo ao mais remoto, no mesmo grau, o sexo masculino ao feminino, e no mesmo sexo, a pessoa mais velha à mais nova. Arte 97º. Extinctas as linhas dos descendentes da Senhora Dona Maria II, passará a coroa às colaterais, e uma vez radicada a suteção em uma linha, enquanto esta durar, não entrará a imediata. Extinctas todas as linhas dos descendentes e colaterais, as cortes chamarão ao trono pessoa natural destes reinos, e desde então se regulará a nova suteção pela ordem estabelecida no artigo 96. Art 98º. A linha calétara do ex-infante Dom Miguel e de toda a sua descendência é perpetuamente excluída da suteção. Art 99º. Se a suteção da coroa recair em Fimeia, não poderá esta casar senão com português, precedendo a aprovação das cortes. Art 99º. O marido não terá parte no governo, e somente se chamará rei depois que tiver da rainha filho ou filha. Art 100º. Nenhum estrangeiro pode suteder na coroa de Portugal. Asterisco capítulo 4º Asterisco Da regência na minoridade ou impedimento do rei. Art 100º. Primeiro o rei é menor até a idade de 18 e é nos completos. Art 100º. Segundo durante a minoridade as cortes conferirão a regência a uma só pessoa natural destes reinos, a qual a exercerá até a maioridade do rei. Art 100º. Art 100º. Art 100º. Quando o rei, por alguma causa física ou moral reconhecida pelas cortes, se impossibilitar para governar, a regência será deferida ao imediato successor, se J.E. tiver completado 18 enos. Art 100º. Art 100º. Se o imediato successor não tiver completado 18 enos, a regência será conferida pelo modo estabelecido no art. 102. Art 100º. Art 100º. Art 100º. Art 100º. O regente ou regência provisória prestarão o juramento mencionado no art. 87, acrescentando a cláusula de fidelidade ao rei, e o regente a de lhe entregar o governo logo que ele chegue à maioridade ou cesse o impedimento. Art 100º. Art 100º. Art 100º. A regência provisória prestará juramento, não estando as cortes reunidas, perante a camara municipal da cidade ou vila em que se instalar. Art 100º. Art 100º. Art 100º. Art 100º. A regência provisória somente despachará os nagúcios que não admitirem dilação, e não poderá nomear nem remover empregados públicos senão interinamente. Art 100º. Art 80º. Art 100º. Art 100º. Art 100º. A regência nem o regente são responsáveis. Art. Centésimo décimo nos casos em que a Constituição manda proceder à eleição de regente, se a regência provisória não decretar, dentro de três dias, a reunião extraordinária das Cortes, a obrigação de as convocarem com bisutessivamente aos áltamos presidentes e vice-presidentes das quemaras dos senadores e deputados. Único Se dentro de quinze dias a convocação não tiver sido feita por algum dos modos acima declarados, as Cortes se reunirão no quadragécimo dia, sem dependência de convocação. Art. Centésimo décimo primeiro Se a camara dos deputados tiver anteriormente sido dissolvida, e no decreto da dissolução estiverem as novas Cortes convocadas para a epocha posterior ao quadragécimo dia contado da morte do rei, os antigos deputados e senadores reasumem as suas funcções até a reunião dos que vierem substituí-los. Art. Centésimo décimo segundo Durante a minoridade do rei será seu tutor quem o peire tiver nomeado em testamento, na falta deste, a rainha-mãe enquanto se conservar viúva, faltando esta, as Cortes nomearão para tutor pessoa idoneia e natural destes reinos. E o único Quando o rei menor suceder na coroa a sua mãe, será tutor dele e dos infantes o rei seu pei. Art. Centésimo décimo terceiro Nunca será tutor do rei menor o seu imediato successer nem o regente. Art. Centésimo décimo quarto O successer da coroa, durante a sua minoridade, não pode contrair matrimônio sem consentimento das Cortes. Asterisco capítulo quinto Asterisco Do Ministério Art. Centésimo décimo quinto Todos os actos do poder executivo com a assignatura do rei, serão sempre referendados pelo ministro e secretário de Estado competente, sem o que não terão efeito. Art. Centésimo décimo sexto Os ministros e secretários de Estado são principalmente responsáveis, e Pela falta de observância das leis, segunda Pelo abuso do poder que lhes é confiado, terceira Por traição, quarta Por peita, suborno, peculato ou concussão, v. Pelo que obrar em contra a liberdade, segurança e propriedade dos cidadãos, sexta Por dissipação ou mau uso dos bens públicos Art. Centésimo décimo sétimo A ordem do rei vocal ou escripta não salva aos ministros da responsabilidade Art. Centésimo décimo oitavo Os estrangeiros naturalizados não podem ser ministros Asterisco capítulo sexto Asterisco Da força armada Art. Centésimo décimo nono Todos os portugueses são obrigados a pegarem armas para defender a constituição do Estado, e ainda Pundencio e integridade do reino Art. Centésimo vigésimo o exército e a armada constituem a força permanente do Estado E único Os oficiais do exército e da armada somente podem ser privados das suas patentes por sentença proferida em juízo competente Art. Centésimo vigésimo Primeiro a Guarda Nacional constitui parte da força pública Primeiro a Guarda Nacional concorre, pelo modo que a lei determinar, para a eleição dos seus oficiais, e fica sujeita às autoridades civis, excepto nos casos designados pela lei Segundo uma lei especial regular a composição, organização, disciplina e serviço da Guarda Nacional Art. Centésimo vigésimo segundo Toda a força militar é essencialmente obediente, os corpos armados não podem deliberar Título 7 Do Poder Judiciário Asterisco Capítulo único Asterisco Art. Centésimo vigésimo terceiro O Poder Judiciário é exercido pelos juízes e jurados Primeiro haverá jurados assim no se vê e como no crime, nos casos e pelo modo que a lei determinar Segundo os juízes de direitos são nomeados pelo rei, e os juízes ordinários eleitos pelo povo Terceiro Nas causas civis, e nas criminaes civilmente intentadas, poderão as partes nomear juízes-árbitros Art. Centésimo vigésimo quarto Haverá também juízes de paz que serão electivos Único Nenhum processo será levado a juízo contencioso sem se haver intentado o meio de conciliação perante o juiz de paz, salvo nos casos que a lei exceptuar Art. Centésimo vigésimo quinto Haverá relações para julgar as causas em segunda e última instância Art. Centésimo vigésimo sexto Haverá um supremo tribunal de justiça para conceder ou negar revistas e exercer as mais atribuições marcadas nas leis Art. Centésimo vigésimo sétimo Os juízes de direito não podem ser privados do seu emprego se não por sentença Único Os juízes de direito de primeira instância serão mudados de três em três enos de um para outro lugar na forma que a lei ordenar Art. Centésimo vigésimo oitavo As audiências de todos os tribunaes serão públicas, excepto nos casos declarados na lei Título oitava Do governo administrativo e municipal Asterisco Capítulo único Asterisco Art. Centésimo vigésimo nono Haverá em cada distrito administrativo um magistrado nomeado pelo rei, uma junta electiva, e um conselho de distrito igualmente electivo A lei designará as suas funcções respectivas Art. Centésimo trigésimo em cada conselho Uma camara municipal, eleita diretamente pelo povo, terá a administração econômica do município na conformidade das leis Art. Centésimo trigésimo primeiro Eilam dos magistrados e corpos electivos, designados nos artigos centésimo vigésimo nono e centésimo trigésimo, haverá todos os mais que a lei determinar Título nona da Fazenda Nacional Asterisco Capítulo único Art. Centésimo trigésimo segundo Os impostos são votados anualmente, as leis que os estabelecem somente obrigam por um ano, se não forem confirmadas Art. Centésimo trigésimo terceiro As samas votadas para qualquer despesa pública não poderão ser aplicadas para outros fins se não por uma lei que otarais a transferência Art. Centésimo trigésimo quarto Art. Centésimo trigésimo quinto Haverá um tribunal de contas, cujos membros serão eleitos pela camara dos deputados Primeiro pertence ao tribunal de contas, verificar e liquidar as contas da receita e despesa do Estado e as de todos os responsáveis para com o Tesouro Público Segundo uma lei especial, regulará a sua organização e mais atribuições Art. Centésimo trigésimo sexto O ministro e secretário de Estado dos negócios da Fazenda apresentará a camara dos deputados, nos primeiros quinze dias de cada sessão annual, a conta geral da receita e despesa do ano e canamico findo, e o orçamento da receita e despesa do ano seguinte Título X Das províncias ultramarinas Asterisco Capítulo único Asterisco Art. Centésimo trigésimo sétimo As províncias ultramarinas poderão ser governadas por leis espéias segundo e exigir a conveniência de cada uma delas Primeiro o governo poderá, não estando reunidas as cortes, decretar em conselho de ministros as pravidências indispensáveis Para ocorrerá alguma necessidade urgente de qualquer província ou ultramarina Segundo igualmente poderá o governador-geral de uma província ou ultramarina tomar, ouvido o conselho de governo, as pravidências indispensáveis para acudir a necessidade tão urgente que não possa esperar pela decisão das cortes ou do poder executivo Terceiro Em ambos os casos o governo submeterá as cortes, logo que se reunirem, as pravidências tomadas Título XI Da reforma da Constituição Asterisco Capítulo único Asterisco Art. Centésimo trigésimo oitavo A Constituição só poderá ser alterada em virtude de proposta feita na Camara dos Deputados Art. Centésimo trigésimo nono Se a proposta for aprovada por ambas as Camaras, e sancionada pelo rei, será submetida à deliberação das cortes seguintes, e o que por elas for aprovado, será considerado como parte da Constituição, e nela incluído sem dependência de sanção real Art. Transitorio As cortes ordinárias que primeiro se reunirem depois de dissolvido o éctio ao Congresso constituinte, poderão decidir se a Camara dos Senadores há de continuar a ser de simples eleição popular, ou se de futuro os senadores hão de ser escolhidos pelo rei sobre lista tríplice proposta pelos cerquilous eleitorais Lisboa e Palácio das Cortes, em 20 de março de 1838 José Caetano de Campos, deputado pela Divisão Eleitoral de Trancosso, presidente Alberto Carlos Cerqueira de Faria, deputado pela Divisão Eleitoral de Coimbra Anselmo José Brancamp, deputado pela Divisão Eleitoral de Lisboa Antônio Bernardo da Costa Cabral, deputado pela Divisão Eleitoral da Provinda Oriental dos Açores Antônio Cabral de Sanogueira, deputado pela Divisão Eleitoral de Setúbal Antônio Cesar de Vasconcelos Correia, deputado pela Divisão Eleitoral de Santarém Antônio Fernandes Coelho, deputado pela Divisão Eleitoral do Porto Antônio Joaquim Barjuna, deputado pela Divisão Eleitoral de Coimbra Antônio Joaquim Duarte e Campos, deputado pela Divisão Eleitoral de Evora Antônio José Pereira Leite, deputado pela Divisão Eleitoral da Província Oriental dos Açores Antônio José Pires Pereira de Vera, deputado pela Divisão Eleitoral de Vila Real Antônio Manoel Lopes Vieira de Castro, deputado pela Divisão Eleitoral de Guimarães Antônio Maria de Albuquerque, deputado pela Divisão Eleitoral de Trancosso Berta Sur Machado da Silva Salazar, deputado pela Divisão Eleitoral de Barcelos Barão do Casal, deputado pela Divisão Eleitoral de Alenquer Barão de Faro, deputado pela Divisão Eleitoral de Faro Barão de Noronha, deputado pela Divisão Eleitoral da Terceira Barão da Ribeira de Sabruça, deputado pela Divisão Eleitoral de Vila Real Basílio Cabral Teixeira de Queiroz, deputado pela Divisão Eleitoral de Beja Bernardo Gorjão Henriques, deputado pela Divisão Eleitoral de Tomar Caetano Xavier Pereira Brandão, deputado pela Divisão Eleitoral de Aveiro Conde de Lumiares, deputado pela Divisão Eleitoral de Setúbal Francisco Antônio Pereira de Lemos, deputado pela Divisão Eleitoral de Bragança Francisco José Barbosa Pereira Colseiro Marreca, deputado pela Divisão Eleitoral de Viana Francisco José Gomes da Mota, deputado pela Divisão Eleitoral de Vila Real Francisco de Montalverde, deputado pela Divisão Eleitoral de Braga Francisco Soares Caldeira, deputado pela Divisão Eleitoral de Leiria Francisco Fernando de Almeida Madeira, deputado pela Divisão Eleitoral de Leiria João Alberto Pereira de Azevedo, deputado pela Divisão Eleitoral de Leiria João Baptista de Almeida Garret, deputado pela Divisão Eleitoral da Terceira João da Cunha Soutio Maior, deputado pela Divisão Eleitoral de Viana João Galberto de Pina Cabral, deputado pela Divisão Eleitoral de Viseu João Lopes de Moraes, deputado pela Divisão Eleitoral de Arganil João Manuel Teixeira de Carvalho, deputado pela Divisão Eleitoral de Braga João Pedro Soares Luna, deputado pela Divisão Eleitoral de Lisboa João da Silveira de Lacerda Pinto Teixeira, deputado pela Divisão Eleitoral de Vila Real João Vitorino de Souza Albuquerque, deputado pela Divisão Eleitoral de Viseu Joaquim de Oliveira Baptista, deputado pela Divisão Eleitoral de Arganil Joaquim Pedro Júdice Samora, deputado pela Divisão Eleitoral de Faro Joaquim Plácido Galvão Palma, deputado pela Divisão Eleitoral de Porto Alegre Joaquim Pampilli ou da Mota Azevedo, deputado pela Divisão Eleitoral de Lamego José da Costa Souza Pinto Basto, deputado pela Divisão Eleitoral da Feira João Soares de Albergaria Cabral, deputado pela Divisão Eleitoral da Terceira José Estevão Coelho de Magalhães, deputado pela Divisão Eleitoral de Aveiro José Ferreira Pinto Basto, deputado pela Divisão Eleitoral de Aveiro José Ferreira Pinto Basto Jr., deputado pela Divisão Eleitoral de Lisboa José Fortunato Ferreira de Castro, deputado pela Divisão Eleitoral de Guimarães José Inácio Pereira Derramado, deputado pela Divisão Eleitoral de Évora José Joaquim da Costa Pinto, deputado pela Divisão Eleitoral de Vila Real José Joaquim da Silva Pereira, deputado pela Divisão Eleitoral da Feira José Liberato Freire de Carvalho, deputado pela Divisão Eleitoral de Lisboa José Lopes Monteiro, deputado pela Divisão Eleitoral de Vila Real José Maria de Andrade, deputado pela Divisão Eleitoral de Beja José Mendes de Matos, deputado pela Divisão Eleitoral de Castelo Branco José Osório de Castro Cabral e Albuquerque, deputado pela Divisão Eleitoral de Castelo Branco José Pinto Pereira Borges, deputado pela Divisão Eleitoral de Viana José Pinto Soares, deputado pela Divisão Eleitoral de Penafiel José Plácido Campeã, deputado pela Divisão Eleitoral do Porto José da Silva Passos, deputado pela Divisão Eleitoral de Porto José Teixeira Rebelo, deputado pela Divisão Eleitoral da Madeira Justino Antônio de Freitas, deputado pela Divisão Eleitoral de Coimbra Leonel Tavares Cabral, deputado pela Divisão Eleitoral de Lisboa Lourenço José Moniz, deputado pela Divisão Eleitoral da Madeira Luiz Moreira Maia da Silva, deputado pela Divisão Eleitoral da Feira Luiz Ribeiro de Souza Saraiva, deputado pela Divisão Eleitoral da Guarda Macário de Castro, deputado pela Divisão Eleitoral de Lamego Manuel Alves do Rio, deputado pela Divisão Eleitoral de Lisboa Manuel Antônio de Vasconcelos, deputado pela Divisão Eleitoral da Provincia Oriental dos Açores Manuel Joaquim Rodrigues Ferreira, deputado pela Divisão Eleitoral de Pena Fiel Manuel de Mascaranhas Zuzarte Lobo Coelho de Sande, deputado pela Divisão Eleitoral de Faro Manuel dos Santos Cruz, deputado pela Divisão Eleitoral de Santarém Manuel da Silva Passos, deputado pela Divisão Eleitoral do Porto Manuel de Souza Rebelo de Vasconcelos Raivoso, deputado pela Divisão Eleitoral de Tomar Manuel de Vasconcelos Pereira de Melo, deputado pela Divisão Eleitoral de Lamego Manuel Vaz Eugênio Gomes, deputado pela Divisão Eleitoral de Leiria Marino Miguel Franzini, deputado pela Divisão Eleitoral de Viana Paulo Midosi, deputado pela Divisão Eleitoral de Viseu Pedro de Sandi Salema, deputado pela Divisão Eleitoral de Tomar Rodrigo Joaquim de Menezes, deputado pela Divisão Eleitoral de Barcelos Rodrigo Machado da Silva Salazar, deputado pela Divisão Eleitoral de Barcelos Roque Francisco Furtado de Melo, deputado pela Divisão Eleitoral de Santarém Roque Joaquim Fernandes Tomaz, deputado pela Divisão Eleitoral de Coimbra Teodorico José de Abrances, deputado por Moçambique Valentim Martelino dos Santos, deputado pela Divisão Eleitoral de Bragança Venâncio Bernardino de Oxoa, deputado pela Divisão Eleitoral de Bragança Visconde de Beiri, deputado pela Divisão Eleitoral de Penafiel Visconde de Fonte Arcada, deputado pela Divisão Eleitoral de Alenquer Antônio Joaquim Nunes de Vasconcelos, deputado pela Divisão Eleitoral da Horta Secretário Custódio Rebelo de Carvalho, deputado pela Divisão Eleitoral de Porto Alegre Secretário Fernando Maria do Prado Pereira, deputado pela Divisão Eleitoral de Alenquer Secretário José Gomes de Almeida Branquinho Feio, deputado pela Divisão Eleitoral da Guarda Secretário Asterisco Aceitação e juramento da Rainha Asterisco Aceito e juro guardar e fazer guardar a Constituição Política da Monarchia Portuguesa, que acabam de decretar as Cortes Gerais, Extraordinarias, e Constituintes da Mesma Nação Passo das Cortes em 4 de Abril de 1838 Asterisco Maria 2ª Asterisco Rainha com guarda Portanto, mando a todas as autoridades, a quem o conhecimento e execução da referida Constituição Política pertencer, que a compram e executem tão inteiramente como nela se contém. O Secretário de Estado dos Negúcios do Reino a faça imprimir, publicar, e correr Dada no Palácio das Necessidades em 4 de Abril de 1838 Rainha com guarda Antônio Fernandes Coelho Carta de lei pela qual Vossa Majestade manda cumprir e guardar inteiramente a Constituição Política da Monarchia, que as Cortes Gerais, Extraordinarias, e Constituintes acabam de decretar, na forma acima declarada. Para Vossa Majestade ver João de Roboredo a fez A Folhas 78 verso do livro I das Cartas de Lei fica esta registada Secretaria de Estado dos Negúcios do Reino em 4 de Abril de 1838 Antônio José Dic da Fonseca Jr. Índice das Matérias Título I Da nação portuguesa, seu território, religião, governo e dinastia III Título II Dos cidadãos portugueses IV Título III Dos direitos e garantias dos portugueses V Título IV Dos poderes políticos IX Título V Do poderes políticos V Título III 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 Título Das Províncius Ultramarinas 25 Título 11 Da Reforma da Constituição 26 Aceitação e Juramento da Rainha 31 Asterisco Decreto Asterisco Considerando os graves inconvenientes, que poderiam resultar da livre impressão do Código Constitucional, e por bem determinar que a impressão e venda da nova Constituição da Monarchia, e as reimpressões, que dela se fizerem, sejam privativas e exclusivas da imprensa nacional, e ordeno que em todas as edições se estampe depois da inutagra da mesma Constituição o presente decreto para conhecimento do público, e para que ninguém possa alegar ignorância, procedendo-se contra os infractores na conformidade das leis respectivas O Secretário de Estado dos Nagúcios do Reino assim o tenha entendido e faça executar Passo das necessidades em 4 de abril de 1838 Igual Rainha Igual Antônio Fernandes Coelho Asterisco, asterisco, asterisco End of the Project Gutenberg Ebook Constituição Política da Monarchia Portuguesa Asterisco, asterisco, asterisco Updating Editions, asterisco연 as on the old editions will be named creating the works from print editions not protected by us copyright law minus that no one owns a united states copyrighting these works so the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalties special rules set forth in the general terms of use part of these licenses apply to copy and distribute in project gutenberg trademark electronic works to protect the project gutenberg trademark concept and trademark project gutenberg is a registered trade trademark and may not be used if you charge for an ebook except by following the terms of the trademark license including paying royalties for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for caps of this ebook complying with the trademark license is very easy you may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works reports performances and research project gutenberg ebooks may be modified and printed and given away you may do practically anything in the united states with ebooks not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license default project gutenberg license please read this before you distribute or use it is work to protect the project gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated anyway with the press project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg trademark trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org www.gutenberg.org barra license section 1 general terms of use and re-distributing project gutenberg trademark electronic works 1.a by reading or use any part of this project gutenberg trademark trademark electronic work you are not a copy that you have read and understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark barra copyright agreement if you do not agree to abide by all the terms of this agreement you must use and literate nor destroy all caps of project gutenberg trademark 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 electronic works in your possession if you do not agree to be bound by the terms of this agreement you may obtain a refund from the person or entity or whom you paid the via set forth in paragraph 1.e8 1.b project gutenberg b project gutenberg is a registered trademark pied may only baston or associated anyway with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of disagreement. There are a few fees that you can do with most project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of disagreement. C. Paragraph 1. C. Below There are a lot of fees you can do with project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of disagreement and help preserve free future access to project Gutenberg trademark electronic works. C. Paragraph 1. E. Below 1. C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation Orpglaff, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. E. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of disagreement for keeping the project Gutenberg trademark name associated with the work. Of course, you can easily comply with the terms of disagreement by keeping this work in the same format with the same format with its attached full project Gutenberg trademark license and you share it without charge with others. 1. D. The Copyright laws of the Copyright laws of the object. 2. The Copyright laws of the place where you are located or given what you can do with this work. 2. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works best on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the first Project Gutenberg appears, or with which the first Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, these e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and we will most no 1. Restrictions whatsoever 2. You make up it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book 1.2 2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice in the catching that it is posted with permission of the copyright holder, the work can back up then distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. 3. If you are redistributing or providing access to all work with the first Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.1 7. Or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark and trademark assets for enfin paragraphs 1.1 8. Or 1. E9. 1. E3. EF Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Posted with the Permission of the Copyright Holder, your use and distribution must comply with bot paragraphs 1. E1 through 1. E7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be leaked to the Project Gutenberg Trademark License for all Works Posted with the Permission of the Copyright Holder found at the beginning of this work. 1. E4. Do not unlock or detect or remove the full Project Gutenberg Trademark License terms from this work or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg Trademark. 1. E5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without permanently disappearing the sentence set for fingers for paragraph 1. E1 VEGTIV LINKS OR IMMEDIATE ACCESS TO THE FULTERMS OF THE PROJECT Gutenberg Trademark License. 1.6 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 1.7 1.7 GUTENBERG VALANTEERS AND EMPLOYEES EXPEND CONSIDERABLY O EFFORT TO IDENTIFY, DO COPYRIGHT RESEARCH ON, TRANSCRIBEND PROFRED WORKS NOT PROTECTED BY O S COPYRIGHT LAW IN CREATING THE PROJECT GUTENBERG TRADEMARK COLLECTION. DESPITE THESE EFFORTS, PROJECT GUTENBERG TRADEMARK ELECTRONIC WORKS, AND THE MEDIA ON WHICH THEY MAY BE STORED, MAY CONTINUE DEFECT SUCHANCE, BUT NOT LIMITED TO, INCOMPLETE, INECERITOR CURRENT DATA, TRANSCRIPTION ERRORS, A COPYRIGHT OR ADERIN INTELLECTUAL PRAPERTY INFRIENDMENT, A DEFECT FOR DEMIDED, DISCORADAR MEDIAN, A COMPUTER VIRUS, OR COMPUTER COULDES THAT DEMIDED OR CANNOT BEARED BY YOUR EQUIPMENT. 1.F2 1.LIMITED VARANTE, DISCLAIMER OF DAMAGES, EXCEPT FOR THE RIGHT OF REPLESSMENT OR IF AND DESCRIBED IN PERAGRAPHUM.F3, THE PROJECT GUTENBERG LITERARY ARCHIVE FUNDATION, THE OWNER OF THE PROJECT GUTENBERG TRADEMARK TRADEMARK, ENDIANIA DAR PARTY DISTRIBUTING A PROJECT GUTENBERG TRADEMARK ELECTRONIC WHERE CANNOTER DISAGREEMENT, DISCLAIM ALL LIABILITY TO YOU FOR DEMIDES, COSTS AND EXPENSES, INCLUDING LEGAL FIS. 2.IU AGREITAT IUAVINU REMEDIES FOR NEGLIGENCY, STRICT LIABILITY, BREAJOF VARANTE OR BREAJOF CONTRACT EXCEPTOSE PROVIDED IN PARAGRAPHUM.F3 2.IU AGREITAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OF NER, ENDIANI DISTRIBUTOR UNDER TESAGREEMENT IU NOT BEARED BY TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVELY, OR INCIDENTAL DA MAGIS EVEN IFIU GIVEN NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 1.F3 LIMITED RIGHTS OF REPLACIMENT OR REFUND, IFIU DISCOVER A DEFECTING THIS ELECTRONIC WHERE CUIDINO 90 DAIS OF LICIVIT, YOU CAN LICIVAR IFAND OF THE MONEY, IF ANN, YOU PAID FOR IT BY SENDING A RITOM EXPLANATION TO THE PERSON YOU RECEIVED THE WORK FROM, IF YOU RECEIVED THE WORK ON A PHYSICAL MEDIAN, YOU MUST RETURN THE MEDIAN WITH YOUR RITOM EXPLANATION. THE PERSON ORIENTED THAT PROVIDED WITH THE DEFECTIVE WORK MAY ELECT TO PROVIDE A REPLACIMENT CAP IN LUE OF A REFUND. IF YOU RECEIVED THE WORK ELECTRONICALLY, THE PERSON ORIENTED PROVIDING TO YOU MAKE US TO GIVE YOU A SECOND OPPORTUNITY TO RECEIVED THE WORK ELECTRONICALLY IN LUE OF A REFUND. IF THE SECOND CAP IS ALSO DEFECTIVE, YOU MADE MAND A REFUND IN WRITING WITHOUT FER DARA APERTUNATES TO FIX THE PROBLEM. 1.F4 EXCEPT FOR THE LIMITED RIGHTS OF REPLACIMENT OR IF AND EXCEPT FOR FIM PERAGRAPH 1.F3, THIS WORK IS PROVIDED THE OUASIS WITH NO ODERVAR ANTIES OF ANNIC AND EXPRESS OR INPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO VAR ANTIES OF MERCHANT ABILITY OR FITNESS FOR ANNIPURPOSE. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in disagreement violates the law of the state applicable to a disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. THE INVALIDITY OR UNENFORCEABILITY OF ANNIPRAVISION OF DISAGREEMENT SHELL NOT VOID DELIMINING PROVISIONS. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, an agent or employee of the foundation, anyone providing caps of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from money of the following which you do or cost you a care. A.Distribution of these or any Project Gutenberg trademark work, B.Alteration, Madafacation, or additions or delicious to any Project Gutenberg trademark work, AND, C. Any defect you cause. SECTION 2 Information about the mission of Project Gutenberg trademark Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats EW by the widest variety of computers including absolute, old, middle, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to our IT Project Gutenberg trademark S. goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Litterary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Litterary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, See sections 3 and 4 and the Foundation Information Page at www.gutenberg.org Section 3 Information about the Project Gutenberg Litterary Archive Foundation The Project Gutenberg Litterary Archive Foundation is a non-profit 501, C. 3. The Project Gutenberg Litterary Archive Foundation is a non-profit organization of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Fundations in our Federal Tax Identification Numbers 64-622-1541 Contributions in our Federal Tax Identification Numbers 64-622-1345 Contributions the Project Gutenberg Litterary Archive Foundation are text deductible to the full extent of the State of the United States. The Fundations Business Office is located at 809 North-1500 West, South Lake City, U.T. 84116, 8 0 1 5 9 6 1 8 8 7 e-mail contact links end up to date contact information can be found at the foundations website end official page at www.gutenberg.org barra contact section 4 information about donations to the project gutenberg literary archive foundation project gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out to bruit's mission of increasing the number of public domain e-mail license to work that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest area of equipment including outdated equipment many small donations one dollar to a cifrão 5,000 are particularly important to maintaining tax exempt status with the irs the foundation is committed to a compliant with the laws regalating charities and charitable donations in all 50 states of the united states compliance requirements are not in a form and it takes a considerable effort much paper work and many fees to omit and keep up with these requirements we do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance the ocean donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org barra donate while we can attend do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements we know of no prohibition against accepting and solicited donations from donors in such states who approach us or if offers to donate international donations are gratefully accepted but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the united states u.s. los alones so empower small staff please check the project gutenberg web pages for current donation methods and addresses donations are accepted in a number of other ways including checks online payments and credit card donations donations to donate please visit www.gutenberg.org barra donate section 5 general information about project gutenberg trademark electronic works professor micael s hart was the originator of the project gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions of the project gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions of the project that could be freely shared with anyone for 40 years for 40 years reproduced and distributed projects the project gutenberg techniques from the project gutenberg trademark they includes projects white Wheelie network network of volunteer support project gutenberg trademark E-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page's art facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce all new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to hear about new e-books. Asterisco Constituição Política Asterisco Lisboa Edição Oficial Constituição Política Título e Capítulo Único Título 2 Asterisco Capítulo Único Asterisco Título 3 Asterisco Capítulo Único Asterisco Título 4 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 Título 6º Asterisco Capítulo 1º Asterisco Asterisco Capítulo 2º Asterisco Asterisco Capítulo 3º Asterisco Asterisco Capítulo 4º Asterisco Asterisco Capítulo 5º Asterisco Asterisco Capítulo 6º Asterisco Título 7º Asterisco Capítulo Único Asterisco Título oitava Asterisco Capítulo Único Asterisco Título nona Asterisco Capítulo Único Asterisco Título x Asterisco Capítulo Único Asterisco Título onze Asterisco Capítulo Único Asterisco Artigo Transitorio Asterisco Aceitação e Juramento da Rainha Asterisco Aceito, e juro guardar e fazer guardar a Constituição Política da Monarchia Portuguesa, que acabam de decretar as cortes gerais, extraordinárias, e constituintes da mesma nação. Asterisco Maria II Asterisco Rainha com Guarda Índice das Matérias Asterisco Decreto Asterisco Default Project Gutenberg License